Você vai tentar achar o jeito de me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor, posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver que sentimentos não é coisa este momento Principalmente quando o homem é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem, antes de ir agir errado Olha o coração